Comprei um quilo de farinha A Rede Vida de Televisão está apresentando Silvio Brito em Família Só agora eu sei O quanto você fez Pra me fazer feliz Só agora eu sei Do amor e da ternura Com que você me quis Só agora eu sei Das muitas lutas que Você já enfrentou Mas agora eu sei Que tudo aconteceu Porque você me amou Meu Pai Meu Pai Sua imagem Da lembrança não sai Meu Pai Meu Pai Sei que tenho de ser um bom filho Pra ser amanhã Um exemplo de Pai Meu Pai Meu Pai Seu exemplo Da lembrança Não sai Nossa, que lindo Quantas vezes a Mãe de Deus? Então, essa música Eu fiz em 1970 E é engraçado o seguinte, Newton César Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade Então, quando eu fiz essa música Foi em 1970, né? Meu pai havia morrido há muitos anos Mas eu sempre tive no meu irmão mais velho Que ficou Muitos anos mais velho que eu Ele tinha, eu acho que 19 anos Não me lembro Eu só sei que ele ficou como a figura do pai Ajudando minha mãe a criar os cinco filhos Que meu pai deixou, né? Bom, eu quero chamar agora Um vídeo surpresa É surpresa até pra mim Porque o produtor do programa, o Wanders Preparou essa surpresa Não só pra você, Newton César Não só pra mim, mas pra todos nós também Vamos lá? Já fazeis em minha vida Quando eu menos esperei E não via mais saída Uma voz eu escutei E me pareceu amiga Vinda de dentro de mim Através de uma ventiga Que dizia bem assim Só que o amor Só que o amor Só que o amor Com medo, né? Mas o tempo foi passando Mesmo sem eu perceber Minha vida foi morando Depois que escutei com você E quando me via triste Já não me sentia só Pois se ninguém me ouvisse Eu ouvia a sua voz Só que o amor Como é que é? Só que o amor Só que o amor Então, o dia quantos anos, Margarita? Margarita veio de uns três anos Olha só Você vê que a Clarence hoje trabalha na rede de vídeo e televisão Pois é Mas ela começou a fazer televisão com três anos de idade já cantando Que coisa, né? Essa apresentação foi em Aparecida do Norte, viu, Wanderson? Na tua terra Foi a primeira transmissão da rede de vida externa Olha só, que legal, hein? Foi esse show aí lá em Aparecida do Norte Foi a primeira transmissão externa A segunda foi no Congresso Eucarístico lá em Vitória Que foi quando o Sr. João assistiu E me convidou para fazer parte da Rede Vida Que foi o primeiro musical que foi ao ar Bom, Flavinha Eu queria que você cantasse mais uma música Agora eu queria também mandar um beijo para o meu pai, né, gente? Claro Pelo amor de Deus Meu pai é um homem que sempre buscou Sempre me trouxe muito equilíbrio nesse sentido, né? Do mimo E de mostrar realmente a dureza da vida, né? Que eu acho que é importante você A proteção é importante Mas mostrar para o filho que as consequências De todo o ato que ele De todo o ato na vida, né? Ele tem que arcar, você tem que arcar Com a responsabilidade Com as responsabilidades, com as consequências Então, eu acho que isso é ele sobre equilibrar muito bem E um beijo amoroso para o meu pai Que bonito, Flávia, que bonito Nossa, vamos lá cantar? Vamos? Vamos lá É uma homenagem ao teu pai, então, hein? Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir Pra viver por viver Sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse Talvez ao menos uma vez For o mundo inteiro aos seus pés Contente eu voltaria Mas isso eu não podia Não há razão Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse Que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver um grande amor Como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Pra acabar Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Não há razão pra ser tão triste Com esses olhos e de quem se olhar Vamos lá Vamos lá Para o nosso espelho e março Bom É homem ou mulher? É homem ou mulher? É homem Não sei quem é Não lembro o nome É homem É homem É cantor né Vande? Cantor É cantor Cantor Aguinaldo Rayon Você acha que é Aguinaldo Rayon? Não Aguinaldo Rayon não é não É Mas ele tem uma cara de farsa Cantor Se fosse um ator de novembro Calvói Cantor É brasileiro Cantor Brasileiro Compositor Aguinaldo Rayon É um excelente compositor Gente olha É um dos clássicos da música popular brasileira É um dos clássicos da música popular brasileira Mais ou menos a idade dele Olha vou te contar É É Brasileiro Você também Meu Deus do céu Não é fraco não né Pode chutar Silvio Hein Não é o Luiz Luiz Olha É brasileiro É É Compositor É cantor E Um dos maiores compositores Sabe É É um patrimônio da música popular brasileira Mas eu vou Vou falar quem é daqui a pouco No terceiro bloco Porque eu preciso dar mais dicas Para o pessoal de casa também tentar acertar Tá bom? Daqui a pouco eu volto com o nosso quadro Espelho Mário Porque agora eu quero ouvir mais um pouco do Iago e Juliano Que prepararam para o nosso programa de hoje De ensaiar para o nosso programa de hoje Uma música Que eles nem precisariam ensaiar Mas isso é questão de ensaiar Aqui no palco Antes do programa Uma música que chama Meu Pai De quem é essa música? Essa música Ela é do José Vitor Final José Vitor Foi gravada pelo Daniel Ficou muito bonito na voz do Daniel Quero aproveitar E mandar para todos os funcionários Lá da nossa empresa Que não cantou para a gente Todos os papais Que trabalham com a gente Que bom Um beijo carinhoso Um abraço carinhoso a todos vocês aí Isso E oferecer ao meu pai também, né? Lógico Ao meu papai Um grande beijo à minha filha Ivi Maira Que está lá em casa Olha Sou papai também Parabéns para mim Parabéns para você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos cantar Não é porque Ele é meu pai Que eu escrevi esta canção Fiz bem mais pela beleza De um senhor com uma grandeza Além da imaginação Não é porque Ele é meu pai Que eu exalto tanto assim É que pela minha idade Esse anjo de bondade Ainda cuida bem de mim Me aconselha a todo instante Me dá carinho e dá amor Meu pai é um raro diamante De indiscutível valor É meu amigo do peito Eu tenho orgulho em falar Esse homem tão direito Diplomado em respeito É o exemplo em nosso lar Vai, Juliana Não é porque Ele é meu pai Que eu escrevi esses versos É que Ele se sobressai Entre os pais do universo Que ia ser mais que um poeta Nessa rima que se encerra E para mim ser um troféu Pois pra mim é Deus no céu E o meu pai aqui na terra Hoje é um programa dedicado aos pais Eu quero convidar mais uma vez Todo o pessoal para participar Do Facebook, do Instagram E hoje no nosso trem da memória Onde a gente viaja no tempo Através da música, né? No nosso trem da vida No nosso trem das lembranças No nosso trem da saudade Nós vamos reviver um momento Muito bonito, muito emocionante Aqui no nosso programa Quando o nosso querido amigo Ronifon Esteve aqui e cantou com o filho dele Toda vez com o trem apita na curva da língua Vou navegar pelas nuvens soltas Leve para o aluno toda a minha vida Meu aeroplano Que lindo, meu Deus Meu aeroplano Como eu não fiz nenhuma música para o meu pai Aí acho que eu fiz a namorada que sonhei Com o Osmar Navarro, né? Deve ter deixado teu pai feliz também Não, com certeza Então, mas ela faz às vezes de um pai nesse momento, né? É verdade Ok Vamos lá? Vamos lá Nilton César Um dos maiores sucessos da carreira dele A namorada que sonhei A namorada que sonhei Tem muita gente que fala Receba as flores que lhe dou, né? É O Chacrinha Chacrinha falava assim, né? Chacrinha que trocou o título Receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu São flores lindas, querido, roças vermelhas com amor Amor que por você nasceu E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Olha a namorada que sonhei aqui, ó, Nilton Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Em dia, no futuro, então casados Mas eternos namorados Flores lindas, eu ainda vou lhe dar Ai, que bonito Se não tiver namorada, eu também não tenho Cadê o Luiz Fernando? Ô, Luiz Fernando, vem cá, ó O Luiz Fernando é marido da Flávia Bittencourt Não quis aparecer Não é aquele senhor, né? E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que eu sonhei A namorada que eu sonhei A namorada que eu sonhei É... Nilton César! Valeu! Essa música você tem que cantar em todos os shows, né, Nilton? Não tem jeito, né? Não, mas não tem... Não há possibilidade Aliás, eu sempre sou contratado Exatamente por causa da namorada que sonhei Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa? Porque eu falei que o meu irmão mais velho Que ficou na figura do meu pai, né? E quando eu estava para me casar Eu fui procurar por ele e falei assim Qual o segredo de tantos anos de casado? Porque, nossa, ele com a mulher dele Era um negócio incrível Ele vinha aqui para São Paulo Eu ficava um dia e já queria voltar Ah, não, não vou ficar não Porque eu estou com saudade do Joconda Estou com saudade do Joconda É a mulher dele, né? E eu via que eles eram... Sempre foram muito felizes, né? E eu perguntei para ele Qual é o segredo para manter um casamento, né? Porque eu queria saber Porque eu estava para casar Aí ele falou assim Ele ficou muito simples Não sei se você me fez uma pergunta Que eu nunca parei para pensar E ficou sem resposta Mas aquilo deixou ele preocupado, sabe? Deixou ele constrangido No outro dia, ele me procurou E falou Olha, você fez aquela minha pergunta lá ontem Eu estive pensando naquela pergunta Eu acho que é assim, ó O casamento é igual um jardim Uma flor Por isso que eu me lembrei Por causa da rosa, né? É como uma flor Você tem que cuidar todo dia Você tem que regar Você tem que cuidar dela todo dia Se você não cuidar todo dia Ela morre Verdade Eu achei de uma maneira simples Mas muito profunda De falar sobre a família Sobre o amor Sobre o sentimento De homem e mulher Enfim, né? Do amor De manter Manter um casamento A beleza da rosa também A beleza de um jardim A família pode ser comparada a um jardim Essa metáfora, né? Falar sobre um jardim Porque quando você conversa com as plantas Quando você dá amor para as plantas Elas crescem, né? É uma coisa maravilhosa Teu pai já faleceu, né? Já faleceu Mas o pai Meu pai é vivo Nossa E o meu pai é radialista Igual o meu marido Nossa Mas que coisa Você vê? Você começou fazendo rádio, né? Comecei fazendo rádio Você fazia a rádio 9 de julho Que eu te conheci lá Aliás, em 1991 Que eu tirei o que a gente chamava de DRT Antigamente, né? O DRT ainda existe, né? O DRT existe, né? O DRT E a gente... Eu queria trabalhar Antes de eu... Todo menino queria ter A carteira de motorista Para dirigir um carro Eu queria ter o DRT Para trabalhar em rádio É isso mesmo E aí o meu padrinho de batismo O Flávio Aliás, um beijo A gente chama a carnazamento de Binho, né? Um beijo para o Binho e para a Tata Meus padrinhos de batismo Que é minha irmã e meu cunhado Me deram de presente Esse curso de radialista E aí, dali Comecei e não parei mais Aí depois que você foi para a televisão Depois eu fui para a televisão Eu quero voltar a falar com a Clarissa Lá em São José do Rio Preto Sobre o tema do dia Que é a figura do pai Com todos os queridos amigos Do Instagram Do Facebook Vamos lá, vamos lá Oi pai Teve muita gente que mandou recado Olha O Kleber Bento Quitéria Zélia Mari Clemente Alice Antônio Um monte de gente Mas tem um recado em especial Que eu acho que você deveria ver Vamos lá Oi pai Eu fiquei pensando o dia inteiro No que eu queria te falar Fiquei pensando em como eu tenho orgulho De ser tua filha E de como você contribui Para um capítulo tão interessante Da música brasileira Eu pensei em como impressionante É você ter sido um pai tão presente Com essa agenda maluca de shows Acho que como a gente Conforme a gente vai crescendo A gente vai vendo Como é difícil conquistar o espaço Num mundo profissional E caramba Nossa Você fez tudo isso Eu fiquei pensando em como eu sinto falta De fazer shows com você De sentir que eu estou levando Alegria e esperança para as pessoas Estou contribuindo com Com esse projeto tão lindo Que é a tua carreira E Poxa Depois de pensar em todas essas coisas Em pensar como eu sinto falta Dos nossos cafés da manhã De como a gente conversa Tudo que eu queria Era sair correndo Te dar um abraço Infelizmente Eu não tenho o físico da Clarissa Que Certamente conseguiria correr até aí Mas enquanto isso Acho que a gente vai ter que esperar Um pouquinho mais E eu Eu queria que você soubesse Que eu te admiro muito Que você é um grande exemplo para mim E que eu te amo demais Eu também E vem logo me visitar Porque eu volto no Natal Mas antes disso É muito tempo para a gente passar saudade Eu te amo demais Beijo Um beijo Nossa Deixou emocionado Você sabe que Bom Meus queridos amigos Eu quero mostrar para vocês Mais um trecho Mais alguns trechos Do nosso show Vamos Ah O mundo novo Então há de surgir Pérolas do mar de novo conhecer Lírios nesse lodo Hão de reflorir E o amor por fim Em cada coração Há de resplandecer Então meus queridos amigos Essa é uma das novas composições Do nosso novo CD Do nosso novo pendrive E esse é o nosso novo show Um show muito bonito Muito alegre Muito emocionante Por um mundo novo Por um mundo muito mais feliz Por um mundo bem melhor Para todos nós Eu gostaria muito de levá-lo Até a sua cidade Nós vamos cumprir toda a nossa agenda Todas as nossas datas E eu quero convidá-los Mais uma vez A assisti-lo E mais uma vez Com certeza Todos vocês Serão muito Muito bem-vindos Depois da tempestade Sempre vem a calmaria A luz do sol e a liberdade A fé e o pão de cada dia Um beijo Um beijo queridos a todos vocês E até lá Se Deus quiser Tchau A Rede Vida de Televisão Está apresentando Silvio Brito Em Família